E após solicitação do Ministério da Justiça aos estados, o governo do Piauí enviou militares para integrar a Força Nacional de Combate às Queimadas que atingem a região do Pantanal e a Amazônia. Quase 10 milhões de pessoas já foram atingidas pelos impactos das queimadas. Acompanhe. Diante do cenário de inúmeros incêndios e queimadas, o país atravessa um momento delicado. No mês de agosto, foram 5,65 milhões de hectares queimados. Esse número corresponde a quase 49% de tudo que foi queimado de janeiro até agora. A vegetação nativa, por exemplo, vem sendo atingida expressivamente com os incêndios. Com as queimadas em várias regiões do Brasil, as forças de bombeiros de diferentes estados prestam ajuda, inclusive o Piauí. Os estados do Maranhão, Alagoas, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Sul também confirmaram apoio aos estados atingidos. Ao todo, são 531 municípios nessa situação por causa dos incêndios e 10 milhões de pessoas atingidas. Este ano, 70% das queimadas em todo o país foi da vegetação nativa. Após a solicitação ao Ministério da Justiça, os bombeiros, entre sargentos, cabos e soldados, viajaram aqui da capital teresina até o estado do Pará, onde devem atuar no combate aos incêndios florestais. Uma equipe do povo de bombeiros já está na região do Pará, onde fará o enfrentamento dos incêndios que ocorrem na região. É um momento delicado que nós estamos enfrentando. Temos uma necessidade de dar apoio a outras corporações e, ao mesmo tempo, como acontece de uma maneira até certa, de certa forma comum, outras unidades federativas enfrentam um momento delicado no que diz respeito à ocorrência dos incêndios florestais. E nossas equipes, então, se deslocaram, ônibus da Força Nacional de Segurança Pública, para o estado do Pará, para lá dar sua conta de contribuição nos incêndios que ocorrem na região de Altamira.